Para quem não sabe, no último vídeo a gente adotou isso. Um morcego gigante que me deixa voar pelo mapa com ele. E tem mais coisa que dá para fazer com ele. Porém, agora, o nosso problema é que eu não sei como levar ele para casa. Mas eu tenho uma alternativa. Deu certo? E eu, deu. O problema é como eu vou guardar ele aqui dentro de casa. Mas deu certo. Mas na real, eu tenho uma ideia. Primeiro, eu quero testar uma coisa. Se eu voar com ele usando o guarda-chuva, o sol não me afeta. GG. Porém, por enquanto, enquanto eu ainda não fiz uma casa para ele, eu vou deixar ele aqui nessa montanha. É um local seguro e que ninguém vai mexer com ele. Prontinho. Está uma massazinha, filho. Uma fofura, né? A real é que essa parte que eu estou gravando literalmente após o final do último vídeo. Então... Peraí que eu vou trocar de skin. Prontinho. Aliás, serem bem-vindos a mais um dia de Minecraft Pandora. E no vídeo de hoje, por mais que seja de noite, não tem nada na minha casa. Fora um idoso. Por que toda vez que eu venho na tua casa, ela está mais macabra? Isso é muito legal, né? Sério, é muito legal, né? Cara, não sei. Toda definição de legal é esquisita, mas tudo bem. Não, dá um zóio aí. Dá um zóio. Dá uma avaliada aí. Gostou? Tá, tá legal, mano. Está meio apertado aqui para passar para o outro lado. Ó, mas está maneiro. Mas por que você tem cama, se você nem dorme em cama? Eu durmo em cama. Eu durmo tanto em cama. Como que você dorme? Você acha que eu não vi que tem um caixão aqui em cima? Eu durmo nos dois. Pior que não é mesmo. Eu durmo realmente ir para o mundo dos dois. Não é piada nenhuma. Juro que eu... Ó, LG, vem cá. Eu vim aqui para te pedir um favor e te entregar uma encomenda. Ah? Ó, o ato que o Papai Noel passou na cidade e está entregando dinheiro para todo mundo. Ah, o papai do Pix trouxe uma carteira com dinheiro? É, mano. É o Pix impresso aí. Calma, velho. Tu é literalmente velho da lancha, amigo. Sai daqui, cara. Sai daqui. Tá, velho. Ó, eu vim aqui por um motivo especial. Além de te entregar o dinheiro, eu preciso de um favor. Na verdade, eu estou passando um serviço comunitário para todo mundo servidor, entendeu? Ah, ah, ah. E aí, o seu, meu parça, é iluminar toda essa região. Porque eu sei que você é meio gótico aí, meio trevoso. Um pouquinho. Mas sei de, tipo assim, aqui é o bairro ou a cidade? O bairro. Entendeu? Eu estou passando serviço para todo mundo. E o seu vai ser de iluminar essa região. Pô, mas assim, podia ter uma suinha aqui, né? Então, já tem gente trabalhando em fazer as ruas, né? Eu acho que o Dina e a Dina vão fazer toda a rua aqui do vilarejo. Talvez fala com eles e aí você mais ou menos vê como é que eles estão pedindo fazer. E tem salário? Tem pagamento? O pagamento é da carteira, não tá não? Mas só? Uai, todo mundo tem 300, cara. Se você quer mais que isso, abra uma loja e seja um empreendedor. Me dá um terreno? Não, eu te vendo. Pô, cara, mas você quer cobrar em tudo também? Ó, mas faz o seguinte, meu. Quando... O pé, cara, mas aí que está um pouquinho de sol, minha pele é fraca. Enfim, quando eles fizerem as ruas, eu faço iluminação pra não fazer meio à toa. Agora fica bonitinha, fechou? Não, não, beleza, beleza. Pode deixar, então. Eu vou indo nessa que eu tenho que entregar a carteira pra esse pessoal. Ah, peraí, pra onde você vai agora? Pra casa. Seja rápido dessa vez, viu? Vai, corre, 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 corre! Aqui da outra vez ele quis entrar no portal e errou. Bom, mais uma coisa é fato. Temos uma carteira. E com isso, agora nós temos dinheiro. E eu tenho três moedas de ouro que vale basicamente 300 reais. Também temos energias que daqui a pouco a nossa vizinhança vai ficar bonitona. Eu tô animado pra isso. Será que eles vão ligar se eu fazer todas essas lâmpadas roxas, porque eu gosto de roxo? De qualquer forma, eu queria ir na cidade pra dar uma olhadinha nos terrenos. Eu quero ver como que estão as coisas. Mas meio que tá bem de dia ainda. Então eu vou esperar chegar mais perto e escurecer. Enquanto isso, vamos ficar aqui em paz na nossa cadeirinha. Finalmente está de noite. Vamos pra cidade. E agora a gente pode finalmente olhar ela. Temos aqui o gabinete. Normal, né? Uma flor bonita. Uma loja. Que vem daquela sacolinha de acelerar o tempo. Por enquanto eu não vou pegar, porque meio que as coisas de vampiro não tem que acelerar o tempo. Então por enquanto eu não preciso. Um terrano do Harz. Acho que escreveu errado. E o Endermale. O Endermale eu já vi como funciona. É bem legal. É literalmente como tá nessa foto. O Endermale vem, pega a encomenda e entrega. Olha o Steve. Oi, Steve. Ah não, é Anderson. 7 menos 1 igual a 6. Olá, já fez suas entregas hoje? Pior que não, cara. E você? Dá pra comprar caixa de papelão pra entregar as coisas. Ah, dá pra colocar até, ó. Fita adesiva. Dá pra fazer encomendas, pelo que eu entendi. Bom saber. E olha, minha caixa de correio aparece aqui. Bom, o sol apareceu. Então daqui a pouco eu vou começar a passar mar. Mesmo assim, vamos dar uma voltinha de guarda-chuva? Porque vocês comentaram muito nos vídeos recentes. Pra eu fazer um acampamento na caixa de Pandora até ela falar alguma coisa pra mim. Então vamos chegar lá perto e ver se enrolar algo. Eu nem sei como funciona. Ela dropa um papel? Dropa um livro? Sai um som? O que acontece? Olha ela aqui. Opa, caixa de Pandora. Tudo bom? Como é que você tá? Você tá bem? Dá pra te abrir? Dá pra dar espadada? Como que funciona? Vamos ficar aqui um tempinho esperando. Olha o Hardly. Olha, eu tô aqui há um tempo esperando e honestamente até agora não aconteceu nada. Então, já que eu vou esperar aqui, deixa eu aproveitar e te convidar pra uma coisa especial. É o caixa de Pandora. Não sei se você tá ligada, mas eu tenho outro canal. E hoje, agora, acabou de sair um outro vídeo nele. E é um vídeo que eu usei até o webcam. Um vídeo de meia hora. É muito legal. Clique no Aproveita. Caixa de Pandora, pelo amor de Deus. Aproveita que você vai descer aí. E deixa o gostei e se inscreve. Eu queria muito chegar a 2 milhões de inscritos esse ano. Então, por favor, se inscreve. Por favor, por favor. E deixa eu gostei daí, né? Ó, mas já que essa caixa aqui tá falando nada, eu vou pra casa. Deixa eu ver como que tá meus aldeões. Eu vou perguntar pro pessoal como que funciona a caixa. Porque ela não falou nada pra mim até agora. Acabei de ver pela janela e eu acho que o mente tá roubando o Serra. Vamos perguntar pra ele. Ô, Zé. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom, tava comendo uma batata do Serra. Entendi. Corbando, né? Como é que você precisa? Queria tirar uma dúvida. A caixa de Pandora já falou contigo? Na verdade, sim, LG. Como que ela fala? Ela te dá um papel? Te dá um livro? Coloca uma placa? O que acontece? O que você fez pra ela falar contigo? Então, no meu caso, eu reclamei com a caixa de Pandora. Como assim? Ah, eu basicamente ia todo dia perto dela, ela não falava nada. E eu todo dia perto dela, ela não falava nada. Mas eu também não falava nada. E aí, um dia, o Apu deu a ideia de eu reclamar com ela. Parece que o Foca tinha feito isso. Sim, ela me deu uma missão. Eu fiz, mas até agora nada. Mas então, quem sabe fazer um acampamento e ficar falando sozinho pode funcionar? Hum... Talvez. Tá bom, obrigado. Bom, qualquer hora eu vou falar. É, tomara. Vamos pedir informação pra eles também. Opa, vizinhança bonita. Opa, tudo bom? Cadê a sobrinha de vocês? Tá mó sor. Tá aqui, tá aqui comigo. O sol tá forte hoje. Cadê a sua? Não é nada. Mas tá mó sor. Ainda não, não é nada. Passei por dentro do solar. Ah, tá tranquilo. Você usa a sua aí que eu vi que você não colocou não. Tô sem até as partículas aqui do seu de ranho. Ah, verdade. Eu vim falar com vocês. A gente pode ir ali dentro conversar? Podemos, vai. Vambora. Ah, é que aqui é menos sol. Então, senta aí, gente. Quero conversar com vocês. Então, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. A Caixa já falou com vocês? Já. Ela fez um pedido pra gente acender o panteão e promover eventos. Pera, tá. E como isso funciona? Tipo assim, ela entregou uma placa, um papel, um livro. Vocês tiveram que pedir. Como que foi? Me conta. É, na verdade, foi uma mensagem. Apareceu bem no meio da tela, grandão, assim. Do nada? Do nada. Tava andando, deu um barulho de baú do Fim abrindo, sabe? E apareceu uma mensagem. A Caixa... Esqueci como é que foi. Mas apareceu. A Caixa mandou alguma coisa assim. Mas vocês... Vocês foram conversar com a Caixa? Vocês pediram? Vocês fizeram alguma coisa pra isso acontecer? Porque o mente falou que ele reclamou com a Caixa. Você não reclamou? E você, Dina, reclamou? Não. Eu acho que foi o Dina que ficou falando que eu queria enfrentar monstros. Não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, é verdade. Eu tinha comentado com a Dina que eu tava querendo derrotar alguns bosses. Aí, não sei, talvez tenha sido isso que a Caixa tenha ouvido. Mas eu falei aqui em casa. Ah... Eu quero que fique de noite pra sempre. Eu quero que fique de noite pra sempre. Eu quero que fique de noite pra sempre. O sol é muito quente. De noite pra sempre. De noite pra sempre. Acho que ela não vai obedecer isso, não. Não vai pedir isso, não. Não apareceu aqui, não. Porque é um pedido. Ela não faz surgir a parada. Ela te pede alguma coisa. Então, se ela fosse pedir pra ficar de noite, ela falava... Ah, deixe tudo de noite o tempo inteiro. E daí, tu que vai arranjar uma forma de fazer ficar de noite, entendeu? Eu quero deixar tudo de noite. Eu não sei como é fazer isso. É, eu também não. Obrigado. Já funciona bem. Eu vou conversar com o resto do pessoal pra ver o que eu sei. LG, a gente precisa falar contigo. Ah, pra falar. É, a gente tem um negócio que a gente queria te dar um presente, na verdade. Mostra pra ele. Amor de Deus. É isso aí. Isso, isso e isso. Sisteminha de baú? É, a gente tá te dando de presente. É um sistema de baú pra você fazer, assim. Já que a gente é um bom samaritano, a gente tá querendo ajudar as pessoas a ter mais organização nas casas, entendeu? Nossa, obrigado demais. Daqui a pouquinho eu já vou ligar tudo, porque meus baú é uma bagunça. Obrigado de verdade, de verdade mesmo. Vocês são os melhores vizinhos do mundo, pelo amor de Deus. Amém, amém. E uma coisa aconteceu. Da última parte gravada do vídeo pra essa, se passou um dia. É que eu fui dormir, tava de noite. E nesse meio tempo, eu tive algumas decisões. E a primeira é como fazer a caixa falar comigo. Primeiro a gente vai ter que arrumar uma armadura, que eu tô podre de armadura. E depois nós vamos pegar itens pra fazer um acampamento. Eu vou literalmente fazer um acampamento do lado da caixa. E nós vai ficar lá até ela falar, cara. Pelo amor de Deus, vai falar. Outra coisa que aconteceu enquanto isso, é que os dinos fizeram as estradas. De toda a vila. O problema é que... Pra casa deles, tem uma estrada. Pra casa do Serra, tem uma estrada. Pra casa de todo mundo, tem. Mas pra mim, tem um barranco. Pra vocês terem ideia, se liga. Eu vou tentar andar pela minha estrada. Mas tem um barranco. Os caras fizeram um barranco aqui na minha casa. Será que eu posso arrumar isso ou não? Mas eu tava dando uma olhada. E eu até que me dei bem nessa brincadeira dos barrancos. Porque se vocês forem olhar a casa do Alexei. Olha o que aconteceu com a estrada na casa dele. Aqui, ó. Quase deu um looping. Colocaram estrada para a sua linda casa. Enfim, agora tem lixo por aí. E tem estrada em tudo. Em breve eu vou fazer iluminação também. Eu só preciso achar uma bonita e que seja acessível. Vou subir um barranquinho aqui pra entrar na minha casa, né? O que eu vou fazer agora vai ser arrumar a minha mochila. Porque como a gente tá indo atrás de diamantes. A nossa mochila tem que ter espaço. Por sinal, eu liberei algumas skins pra nossa mochila. Essa é a normal. Essa é a clássica que já veio. E eu também liberei essa aqui, ó. De caixa de papelão. Bem fofinha, vai. E uma de piglin. Eu quero usar a caixinha de papelão. Ah, se bem que essa aqui é tão combinante. Combina tanto, né? Vou usar essa aqui. Aí, sobre o sistema de baús que os dinos deram pra gente. Eu vou instalar na minha casa. Mas não agora. Depois. Porque eu vou ter que fazer um buraco por aqui pra instalar. Então, por enquanto, vamos guardar aqui. E vamos atrás dos diamantes. Boa tarde, tudo bom? Mano, o aldeus tá andando de skate na plantação dos caras. Acabou o respeito nessa cidade. Acabou o respeito. Aí, acho uma caverninha. Boa. E aí, galera, de boa? E agora a gente só vai ter que descer aqui até chegar diamante. O que não vai ser tão difícil, não. Oi, isso aqui não é... É isso aqui... Como é que fala? Esqueci como fala. Isso aqui não gera diamante, não. Aquilo ele gera o ar. Tem que tomar cuidado. Pera aí, aranha. Oxe, tem alguma coisa aqui estranha. Pelo amor de Deus. O que é isso? Eita. É como se fosse uma sala de portais. Ó. Tem o portal do Nether. Tem o portal da Twilight. Tem o portal pro mundo dos catarros. Não, Zana, que eu não sei qual que é isso aqui. Deixa eu quebrar o bloco pra ver. Tem o portal do Aether, do Atum, que é a dimensão do deserto. E esse aqui eu nem imagino que seja. Também tem uma área Warden aqui e uma área de abelhas. Doideira, né? E tem alguém aqui invisível. E uma sacolinha com minério. Eita. Ô, Minecraft, você para de graça que nós estamos aqui pelos diamantes, não pelos Warden. Ô, mas pior que essa caverna aqui é gigante, mas não tem nada nela. Quer dizer, tem muita coisa nela, mas nada que eu queira. Ah, eu voltei pra casa. Vamos tentar achar outra caverna. Mas antes, vamos aproveitar e encher as garrafinhas. Agora sim. Ora, ora, o que temos aqui? Se não é um diamante infestado. É sério, eu acho que vai ter infestado. Ah, eu não tava. E eu criticando, coitado. Muito obrigado, viu, diamante? Seja bem-vindo. Achamos a mina recheada de miné... Ué, tem alguma coisa aqui? Ah! Opa, tudo bom? Ué, mais um desse. Opa, tem mais ali. Vamos ver que bonitinho. Ó, já temos que fazer o peitoral. Ó, tem mais um ali. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Era infestado. Uh! Opa, boa tarde. Gente, tô minerando aqui os diamantes. E eu consegui muitos diamantes infestados dos bichinhos lá, em vez de diamante normal. Mas tudo bem. Eu achei isso daqui. Isso aqui é um vampiro? Eu quero derrotar ele. Ó, calma aí, cara. Pelo amor de Deus, eu tô zoando. Ele tá se regenerando. Ele é um vampiro mais forte que eu, então. Ou não? Não sei agora. Fiquei na dúvida. Se alguém souber, comenta. Mas enfim, falta pouquíssimos diamantes pra meta. Mais uns cinco, tá bom. E daí a gente vai pra casa. Agora é facinho. Eu pego todos esses fragmentos de diamante que a gente tem. Junta que vai virar diamante. E vamos fazer uma armadura quase completa. Porque o nosso capacete dá pra arrumar. Essa armadura velha nós vamos jogar aqui no teado. É isso aí, ó. Não, pera. Eu me senti mal. Calma aí. Eu me senti mal. Eu me senti mal, gente. Calma aí. Eu vou jogar aqui no lixinho. Desculpa, desculpa, desculpa. Fui, moleque. Pronto, pronto, pronto. Ai, que o pessoal colocou o lixinho aqui no ensino de jogar. Pelo amor de Deus, gente. Enfim, armadura completa. Agora vamos reabastecendo essa alimentação. E vamos começar a preparar pra ficar perto da caixa lá esperando uma mensagem. Bom, eu dei uma olhada aqui e eu já tenho tudo que eu preciso. Tá, de noite só tem eu e o Raul no servidor. Então, ninguém vai dormir. Então, creio eu que eu posso ficar em paz ali. Esperar na caixa e falar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Mano, se eu pudesse escolher alguma coisa pra caixa falar... Porque a regra da caixa, porque não sabe, é o seguinte. Tudo que ela falar é ordem. Acontece. De um jeito ou de outro. Então, se ela fala assim, ó. Nossa, não pode mais ficar de dia. Todo mundo é sempre obrigado a dormir. Nossa, obrigado a todo mundo usar a guarda-chuva. Pra não ser o único que usa e não ficar parecendo tão estranho assim. Ou ele fala assim, ó. Nossa, todo mundo tem que dar diamante pro LG. Qualquer coisa. O caixa, pelo amor de Deus, caixa. O mente falou que tinha que reclamar, né? Caixa. Não funcionou, não. Eu só fiquei parecendo uma besta. E aí, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quer um sanguinho? Quer um guarda-chuva? E aí, o que acontece agora? Opa, boa tarde. Tudo bom? Sim, Salabim. Fala alguma coisa pra mim. Você acha que essa skin made de vampiro tá da hora ou a outra tá da melhor? Você gostou da minha mochila? Gostou da minha mochila? Pelo amor de Deus, cara. E aí, tô tentando fazer amizade aqui, mas a caixa não fala, cara. Climinha bom, né? Será que chove? Elevador é complicado, né? A fila de supermercado, né? Ninguém gosta, né? Olha o sol nascendo ali. É, né? Poder pegar uma prainha, né? Tá um calorzinho bom, né? Ficar na praia assim não fazia nada, né? Mano, vocês viram? Vocês viram? Tô tentando a mão. Tem bom fazer amizade. A caixa não fala nada, mano. A caixa não fala nada, mano. Eu tenho uma ideia. Já que eu vou ter que ficar aqui pra sempre, primeiro, vamos pra casa. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Mano, primeiro eu vou fazer uma cadeira aqui de maçã pra mim. Vou fazer uma mesinha. Uma garrafa pra colocar as coisinhas aqui de vampiro pra nós não passar fome. Esquentar umas carninhas. Vou fazer sanduíche. Agora eu preciso de uma pena. Será que eu tenho? Pronto. Finalmente. Faz aqui um livro. Mistura com a pena. E vamos ter um caderno de anotações. Aproveitar que tá ficando de noite. Vamos pra cidade. Pronto. Agora, já que eu vou ter que ficar esperando um bilhão de anos. Ó, fiz o seguinte. Peguei uma pilha de sanduíche. Caderninho de anotação. E agora é isso. Eu fico sentado aqui esperando. Não tem muito o que fazer, né? Se bem que, parando pra pensar, meu guarda-chuva vai quebrar em algum momento se eu ficar aqui. Então, vamos fazer um telhadinho pra aquela área? Lua nova. A lua do renascimento. Seria isso um sinal? Bom, a questão é a seguinte. O telhado de carpete não funcionou. Então, eu fiz esse telhado de bambu aqui. E a gente vai esperar aqui até funcionar. Eu acho que não tem o que fazer mais pra ficar aconchegante ou melhor o local. Só se eu fizesse um telhadinho melhor. Mas o meu plano é que se passar essa noite aqui e não acontecer nada, eu vou fazer um protesto. Ah, eu vou fazer um protesto. Então, ó. Senta aqui na cadeirinha. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! A caixa mandou. Transforme todos em vampiros? Pera, você quer que eu transforme todo mundo em vampiro? É, querendo ou não, assim vai ficar de noite pra sempre. Eu gostei.